e hoje eu vou fazer um trilho de mesa tá bom e eu vou estar utilizando essas duas cores tá bom e essa daqui é a milha e fim e essa daqui é a foto um like tá e essa daqui ela não tem texas mas é mais ou menos igual a essa tá o texto dessa é de 363 o ok e essa daqui vai com agulha o número 3 que é de 2.3 limites até número 4 que é de 2.5 tá bom bom então eu vou começar com rosa depois por fora eu vou fazer colorido tá eu vou estar utilizando uma agulha número 5 de 3 milímetros então aqui eu vou começar fazendo é uma correntinha sem apertar dois três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas aqui na primeira que eu não apertei e eu puxo uma laçadinha fazendo um ponto baixíssimo e aqui três correntinhas bom então essa daqui conta com um ponto o dois três três quatro cinco e assim eu vou até completar 24 pontos aqui dentro tá então aqui tem 24 pontos tá contando com as três correntinhas então aqui eu vou fazer mais um e aí tá e ao invés de pegar na terceira correntinha vou pegar no primeiro ponto alto e aqui assim tá vai ficar assim ok então agora a carreira dois uma duas três correntinhas aqui no no mesmo lugar um ponto alto novamente mais um ponto alto é uma duas três correntinhas um dois aqui no terceiro um ponto alto uma duas três correntinhas um dois aqui no terceiro um ponto alto no mesmo lugar dois um três um dois três quatro cinco correntinhas um dois três correntinhas um dois três correntinhas um dois três correntinhas um dois aqui no terceiro um ponto alto um dois um dois três três correntinhas um dois três 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 correntinhas um dois aqui no terceiro é só fazer novamente o cantinho um três pontos altos um dois dois três quatro cinco correntinhas um dois 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 três três uma duas três correntinhas um dois aqui no terceiro um ponto alto 13 correntinhas um dois aqui no terceiro é um dois aqui no terceiro passo novamente o cantinho tá então é assim que eu vou seguir fazendo ok é um cano assim ó bom então aqui para terminar eu faço três correntinhas aqui onde eu iniciei eu faço mais três pontos altos aqui e para terminar duas correntinhas e aqui na terceira correntinha é um ponto alto bom então agora eu vou fazer a carreira três então aqui uma duas três correntinhas aqui eu vou pegar essas duas laçadinhas e vou fazer mais aqui dois pontos altos tá então aqui uma duas três correntinhas então aqui uma na segunda um ponto alto é uma duas três correntinhas então aqui novamente ó nesse espaço um no dois na segunda correntinha um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui eu vou contar uma duas aqui na terceira correntinha correntinha um ponto alto um dois e três pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas correntinhas e tá fazer uma correntinha novamente aqui e aqui nesse mesmo lugar e mais três pontos altos tá então agora é só repetir três correntinhas aqui eu pulo um no seguinte um ponto alto três correntinhas é uma duas três correntinhas aqui uma duas aqui na terceira e é só repetir o cantinho novamente fazendo a mesma coisa tá então é assim que eu vou seguir fazendo ok então aqui eu fiz a mesma coisa tá no mesmo lugar mais três pontos eu faço aqui duas correntinhas e aqui na terceira correntinha é a mesma coisa um ponto alto tá tá eu vou repetir essas carreira e tá eu vou repetir essas carreiras assim desta forma até a carreira seis então aqui é só fazer três correntinhas pego aqui as duas lançadinhas do ponto alto faço mais dois pontos é uma duas três correntinhas então aqui ó uma duas na segunda a segunda um ponto alto é uma duas três correntinhas aqui na correntinha uma na segunda um ponto alto tá fazendo a mesma coisa então eu vou repetir assim até a carreira seis ok então aqui eu já fiz uma duas três eu tô fazendo a quarta terceira carreira então vou fazer a quinta e a sexta da mesma forma tá aqui no cantinho pegando na terceira correntinha e faço o leque a mesma coisa que eu fiz aqui bom então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas tá quatro correntinhas aqui uma duas três quatro e aqui eu vou cortar o meu filho tá e aqui eu vou costurar nesta parte aqui assim tá bom então agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar nesse primeiro ponto alto aqui eu vou puxar uma laçadinha tá e dessa forma aqui pego aqui no mesmo lugar faço uma correntinha e aqui eu aperto tá então aqui eu vou fazer duas correntinhas então aqui eu vou pular um aqui no segundo um ponto alto é uma duas três correntinhas então aqui aqui nas correntinhas polo um aqui na segunda correntinha um ponto alto então agora é só repetir tá 13 correntinhas e um ponto alto bem no meio e três correntinhas um ponto alto bem aqui no meio na segunda correntinha e três correntinha e três correntinhas aqui novamente ó bem no meio e tá três correntinhas aqui um ponto alto sem terminar e aqui no último ponto e esse primeiro ponto alto um ponto alto um ponto alto sem terminar e arremato agora eu vou repetir duas correntinhas vou virar bom então aqui uma duas na segunda correntinha um ponto alto uma duas três correntinhas correntinhas então aqui novamente um ponto alto uma duas três correntinhas aqui mais uma vez um ponto alto um ponto alto e três correntinhas aqui um ponto alto sem terminar e arremato vou repetir duas correntinhas vou virar bom então aqui a mesma coisa pulo uma correntinha no seguinte um ponto alto três correntinhas correntinhas aqui um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui um ponto alto e uma duas três correntinhas немножinhas aqui ou aqui uma ja technician términ Kennedy então aqui a mesma coisa tá pulo no alto um ponto alto um ponto alto um ponto alto ó está diminuindo uma duas correntinhas vou virar então aqui a mesma coisa tá pulo um no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas aqui aqui é um ponto alto é uma duas três correntinhas aqui um ponto alto sem terminar e aqui no último um ponto alto sem terminar e arremata tá ficando assim então novamente duas correntinhas e viro aqui na segunda correntinha um ponto alto é uma duas três correntinhas aqui na segunda correntinha um ponto alto sem terminar e aqui no último um ponto alto sem terminar e arremata então aqui tem um quadradinho ainda duas correntinhas vou virar ah tá então aqui na segunda correntinha um ponto alto sem terminar e aqui no último um ponto alto sem terminar e arremata fácil uma correntinha e aqui aqui eu corto o meu fio tá então é só fazer e em todos os lados iguais ó tá só fazer assim Ah tá bom e aqui fica um quadradinho assim ó quadradinho bom então agora eu vou pegar outro fio tá então aqui ó bem aqui e onde tem o nozinho tá e aí eu puxo aqui ó e aí eu faço mesma coisa puxa essa daqui eu pego novamente aqui faço uma correntinha e puxo tá 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 bem preso aqui ok então eu vou vir aqui diretamente no meio do leque e vou fazer aqui um ponto alto e dois e três e quatro e cinco e seis e sete e oito e nove e dez 11 e 12 tá 12 pontos altos ok então agora eu tenho que prender ele e vou aprender aqui ó tá aqui é do lado do leque eu vou aprender aqui ó ok prendo com um ponto baixíssimo o ok então essa é a primeira carreira é bom carreira dois eu vou fazer aqui uma as duas correntinhas ouvir aqui e esse próximo nozinho faça um ponto baixíssimo vou virar a peça e é um aqui no primeiro ponto alto é um ponto alto uma correntinha aqui um ponto alto uma correntinha tá bom e nessa parte aqui eu vou seguir fazendo assim é um ponto alto uma correntinha no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui vai ficar com 12 pontos e tá eu vou fazer isso até o final o que mais um e aqui mais um oi e aqui o último e tá bom bom então para aprender eu venho aqui nesse próximo nozinho faço um ponto baixíssimo tá então e essa é a segunda carreira a carreira três vou fazer a mesma coisa ó duas correntinhas vem aqui no no próximo nozinho é um ponto baixíssimo viro e aqui e então aqui no ponto seguinte aqui e nesse ponto alto é um ponto alto e aqui onde tem a correntinha eu faço dois pontos no mesmo lugar bom então agora é só repetir tá aqui no ponto seguinte um ponto alto aqui nesse espaço dois pontos no mesmo lugar e aqui no seguinte um ponto alto no seguinte no espaço dois no mesmo lugar então é assim que eu vou seguir fazendo e aqui no espaço dois pontos altos e aqui no ponto alto esse último é um ponto alto então para aprender a mesma coisa eu venho aqui nesse próximo nozinho e prendo com um ponto baixíssimo tá então para começar a próxima carreira eu faço duas correntinhas aqui no próximo nozinho e um ponto baixíssimo aí eu viro e tá então aqui nesse primeiro ponto alto um ponto alto uma correntinha uma duas três correntinhas aqui eu vou fechar um picô e vou e faço uma correntinha então aqui eu vou pular um dois aqui no terceiro tá um ponto alto Então eu vou repetir novamente uma correntinha aí o seguro aqui faço mais três três vem aqui e fecha um picô uma correntinha pulo 12 aqui no terceiro um ponto alto tá bom então aqui eu fiz até o último. Tá então aqui eu vou fazer a mesma coisa vou prender aqui é um ponto baixíssimo duas correntinhas e prenda aqui no próximo nozinho e tá com um ponto baixíssimo e aqui eu faço eu viro e faço aqui no primeiro. Alto um ponto alto o ok então aqui uma duas três quatro correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto bom então agora é só repetir um dois três quatro correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto Ah tá bom então eu fiz até o último. Tá vem aqui prendo com um ponto baixíssimo faço duas duas correntinhas e aqui em cima ó bem na pontinha tá e aqui eu faço é a mesma coisa é um pouquinho duro é porque aqui eu fiz a costura né tá e aqui ó ok vira peça agora eu vou fazer a última carreira Ah tá então aqui um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto então agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas aqui no ponto alto um ponto alto aqui ó então aqui é só cortar o fio tá bem aqui e prender aqui ó e vem no cantinho ok e você vai fazer é tudo igual a mesma coisa que eu fiz aqui e você vai fazer aqui e aqui e aqui também ok e vai ficando assim ó desse jeito aqui ó e olha só é bem bonito né bom então ficou assim tá então aqui eu coloquei os marcadores que a gente vai emendar agora então olha só onde tá o marcador um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco tá essa peça aqui eu olho por aqui está no direito eu vou virar para o avesso tá bom então aqui ó eu estou fazendo essa parte eu tenho que virar e para o avesso também tá então aqui eu já fiz um ponto alto ponto ok vou dar um pouquinho aqui mais um e aqui eu faço duas correntinhas e vou prender aqui tá no primeiro espaço eu vou começar daqui para cá quando eu fizer essa parte aí eu emendo aqui tá bom então aqui eu vou pegar assim bom então eu conto uma duas aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo tá duas correntinhas e aqui no ponto alto e aqui no ponto alto um ponto alto duas correntinhas aqui novamente um dois aqui no terceiro um ponto baixíssimo duas correntinhas aqui um ponto alto e tá é só fazer testa desse modo aqui um dois aqui no terceiro um ponto baixíssimo duas correntinhas e aqui eu vou prender o último tá então um dois aqui no terceiro é um ponto baixíssimo duas correntinhas e aqui eu vou seguir fazendo e essa carreira aqui tá então aqui uma duas três quatro cinco correntinhas e vou seguir fazendo assim até ali o final ok então a emenda vai ficar assim bom então aqui eu fiz um dois três quatro cinco seis tá e agora eu começo a emendar aqui tá fazendo o mesmo duas correntinhas pego aqui onde está o marcador tá aí eu conto uma duas aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo duas correntinhas e aqui um ponto alto duas correntinhas então aqui no próximo 12 aqui no terceiro um ponto baixíssimo tá bom então é só fazer a mesma coisa que eu fiz aqui aqui ó bom então agora eu vou fazer uma carreira de acabamento tá então aqui ó foi onde eu emendei tá aqui tem duas correntinhas e o ponto alto então é aqui que eu vou começar tá bom então aqui eu vou puxar aqui eu vou puxar aqui a laçadinha tá vim aqui no mesmo faço uma correntinha e puxa esse fio o ok então aqui é uma duas correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto sem terminar e novamente tá tá aqui arremato faço uma duas três quatro cinco correntinhas eu vou pegar aqui as três laçadinhas é que eu vou fazer um ponto baixíssimo um ponto baixo tá uma duas três correntinhas então aqui nesse próximo ponto alto e três pontos altos fechados e fechados juntos é uma duas três quatro cinco correntinhas então eu pego as três laçadinhas aqui embaixo eu puxo um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo então então agora é só repetir novamente três correntinhas aqui no ponto alto e três pontos altos fechados juntos é uma duas três quatro cinco correntinhas pego aqui as laçadinhas aqui embaixo eu puxo e puxo e fecha um picô uma duas três correntinhas aqui no espaço é um ponto baixo ok bom então olha só como ficou ficou assim então é aqui nessa parte se você faz aqui tá tá bom os três pontos altos fechados juntos e o picô ó e aqui fica assim separadinho tá bom então aqui eu vou ajeitar a peça aqui vou medir a PK vão olá 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 mais ou menos 54 centímetros 54 cm tá bom então aqui tem 27 centímetros a cada quadrado bom então dá certinho 27 mais 27 54 tá e ficou desse desse tamanho eu usei apenas um novelo desse sobrou e esse aqui também só que esse daqui tinha menos de um novelo tá e sobrou ainda né e deu para fazer dois aqui daria para fazer mais um quadradinho desse e ainda sobraria e eu gastei 61 gramas de linha bom então com esse trabalho você pode fazer várias coisas tipo uma manta para sofá uma colcha né uma toalha de mesa um caminho de mesa maior do que esse tá é você pode fazer nossa diversas coisas mesmo tá bom bom e olha só se você usar uma agulha mais fina né e fazer né também dá para fazer almofada com quatro né você pode fazer menor também usando uma agulha mais fininha então você faz um e mede para ver quanto que deu tá e olha só fica bem bonito tá bom então espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa meu joinha não esqueça e até a próxima obrigada beijos tchau